E rapaziada, tem uma paradinha pra gente fazer aí O gol do Jabaquara Jeremias, camisa Número 18 É o quinto gol do Jabaquara Na partida Essa joga do Anthony Faz o lançamento no Jeremias, agora é contra-ataque Vem Jeremias, vem o Jabaquara Marcação em cima dele Jeremias, já ganhou na correria Passou pelo Elton Jeremias bateu em cima da marcação do Elton Recebe os aplausos da torcida Do Jabaquara Direita, vem o Anthony Passou o Jeremias, ele fez o toque no Jeremias Elton em cima dele, a falta O Jeremias Tá tocando o fogo na partida Fez o toque no Jeremias E vem o Jeremias E a falta Vem trazendo a equipe do Jabaquara O Aroca faz o lançamento, entra o Jeremias Já ganhou do Elton O Elton não deixa o Jeremias em paz E aí a torcida fica reclamando Porque o Elton não é a primeira Não foi a segunda, não foi a terceira Tem que ir pra cima, Jabaquara Michel Dominou Fez o toque no Jeremias O Michel já fugiu Lindo toque no Michel Olha o gol, bateu Gol Primeiro no Bruno Martins E primeiro no toque Jeremias Vai bater pro gol Jeremias Abre o jogo na direita Edgar faz o lançamento Na área Agora passou Olha o conselho Todo mundo pensa Esse time de se varro Amor Jeremias Tico Vem aqui do Jabaquara Jeremias Tico já fugiu Lindo toque Olha o Zestão É a pena ter pro gol Tô chegando tarde perto, todo sabe, tô na bola Eu sou da madrugada, no partido na pelada Já partiu pra cima do sassaga, eu na corrida Eu vou pra madrugada, tá impedido, não participou Olha o Jeremias, eu sou da madrugada Divideu com ele, agora vai entrado Eu sou da madrugada, eu sigo no pé qual é Eu vou pra madrugada, cansada da pesada Jeremias, ganhiza número 18 Divideu com ele, é uma facilidade viver no esplendor Não sabe que a arte é até mais difícil que ser um dos É do driblante, driblante A vida encontrará saída pra não ser mais um sorpresor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser um goleador Triplar a vida encontrará saída pra não ser mais um sorpresor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser um tesouro Vamos lá na cabeça, Ronaldo Esse papo sempre rola, trabalhando na cabeça Se for massa aí vai se rola, mas eu faço a diferença Entre campeões e escola, tô chegando na licença Todos sabem, tô na bola Eu sou da madrugada, no partido da velada Eu sigo no pé qual é Eu sou da madrugada, camisa balda pesada Subir de conversa Muita gente acha que seu favor é uma facilidade viver no esplendor Não sabe que a arte é até mais difícil que ser um dos Triplar a vida encontrará saída pra não ser mais um sorpresor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser um goleador Triplar a vida encontrará saída pra não ser mais um sorpresor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser um tesouro Eu sou da madrugada, no partido da velada Eu sou da madrugada, jogando sardinha, jogando na linha pra ser um tesouro Não importa, importa é que o samba tá trilegal Olha lá, jogada E aí camisa 10, tem algum recado pra dar? Isso aí, rigorizada no meu Brasil, vamos pra escola Samba inteligente, futebol com alegria Eu sou da madrugada, jogando na linha pra ser um tesouro Comendo sardo, jogando na linha pra ser um tesouro Comendo sardo, jogando na linha pra ser um tesouro Eu sou da madrugada, jogando no futebol com alegria Isso é o maninho hoje, só o batatou de bola. Trilho que pediu com o goleiro a andar. Opa! Todo mundo! Primeira no Bruno Martins e primeiro no toque. Jeremias vai bater para o gol. Jeremias abre o jogo na direita. Edgar faz o lançamento na área. Bola passou! Gol! Do Jambacuara! Jeremias!